Esse festinha vai arrepiar na sessão de sábado. Esqueceram de mim, três. Ele ficou sozinho em casa e acabou nas mãos de perigosos bandidos. Só que os caras nem imaginam do que esse baixinho é capaz. Esqueceram de mim, três, neste sábado, quatro e quinze da tarde, na sessão de sábado.